Devemos ser como bambuzucos. Quem quer que tenha perdido a si mesmo, encontrou o universo e todos que nele habitam, disse uma vez a Abdu'l-Bahá. Martha Ruth provou literalmente a verdade desta declaração. Ela não dependia de seus conhecimentos adquiridos, da sua roupa ou da sua aparência pessoal. Ao entrar em contato com reis e rainhas, estadistas e sábios, ela considerava apenas uma mensageira daquele rei divino, mais grandiosa do que qualquer outro ser terreno, cuja mensagem era seu privilégio ser a portadora e cujos ouvintes, doutos ou reais teriam o privilégio de receber. Ela foi verdadeiramente o bambu oco, através do qual sobrava sabedoria divina, livre de todo o temor e de pensamentos próprios. Inconsciente das limitações de seu próprio conhecimento, surda para seu ego, Martha Ruth se apresentava diante dos líderes do mundo, à realeza e aos mais brilhantes mestres, e irradiou o amor para o qual ela era meramente um canal e verdadeiramente conquistou a cidade dos corações dos homens.